Renata, a noite ontem foi mágica. E isso é só o começo da nossa vida juntos. Como eu te amo, Renata. Bom dia. Bom dia. Desculpe vir sem avisar, mas precisava falar com o senhor. Entre, por favor. Obrigada. Quer tomar um café? Não, muito obrigada. Pode sentar, por favor. Não, não, obrigada. Mas como a senhora está, eu fiquei sabendo que não estava bem de saúde. Sim. E grande parte desse meu estado de saúde eu devo à minha filha, Renata. Senhor Linhares, por amor e proteção às minhas filhas, procure investigar os homens que se aproximam delas. E acabaram de me entregar o relatório que fizeram sobre o senhor. E o que descobri é terrível para mim. O que descobriu? O que eu deveria fazer era ficar calada, mas minha consciência não permite. Nesse relatório diz que o senhor tem um irmão chamado Rafael Gutierrez. É verdade? Esse é o irmão que o senhor tinha aqui na capital e que faleceu? Sim, esse mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Não sabe como eu queria estar enganada sobre isso. Não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. Isso é terrível. O que é tão terrível, senhora? Pelo que vejo, o senhor não está sabendo que a Renata mantinha uma relação amorosa com seu irmão. Uma relação em que ela só pretendia se divertir. A Renata brincou e usou seu irmão Rafael. Quem mais sabe da relação que aconteceu entre o meu irmão e a Renata? Na família somente. O que a senhora sabe exatamente? Que o Rafael queria se casar com ela. Que queria pedir a mão dela. Eu me aborreci muito com a Renata por brincar com os sentimentos desse rapaz. E por que não disse nada? Por que se calou se não estava de acordo? Por quê? Porque ela me prometeu terminar com a relação em troca de que eu não dissesse nada ao Gonçalo. A Renata fez o Rafael acreditar que nós não apoiavamos a relação. E que ele não era digno dela porque não tinha dinheiro porque era um zé ninguém. E isso era verdade? Não. Mas é claro que não. Nós só ligamos para a qualidade humana das pessoas, não para o dinheiro. Mas a Renata usou esse pretexto para que o Rafael aceitasse uma relação às escondidas. Eu acho que ele estava tão apaixonado que aceitou essa condição e até se afastou da empresa. E como a senhora soube de tudo isso? Ela foi obrigada a me confessar quando sentiu que essa mentira estava a ponto de ser descoberta. O Rafael não queria mais manter a relação em segredo. Eu não sei como uma tinha conseguido fazer fortuna e não havia motivos para esconder. A saída fácil para que a Renata ficasse livre dessas mentiras foi terminar com meu irmão de uma maneira cruel. De uma maneira desumana. Na verdade, eu não sei como terminaram. Eu sei que fiz mal em me calar ao invés de deixar que a Renata pagasse e assumisse as consequências dos erros dela. Mas eu não queria dar um descosto ao Gonçalo. E a Renata, apesar de tudo, é minha filha. Se a senhora decidiu ficar calada com a sua família e proteger a sua filha, por que está me confessando tudo isso agora? Porque eu tenho que impor um limite, Jerônimo. Eu não posso permitir que ela continue fazendo mal. Que ela esconda de você a relação que ela teve com o Rafael. Eu estou apaixonado pela sua filha, senhora. Eu a amo como eu nunca amei ninguém. Eu não me admiro. Todos morrem de amor por ela. Eu não sei o que a Renata tem e que todos ficam loucos. Jerônimo, eu não quero continuar sendo cúmplice da Renata. Eu estou fazendo essa confissão com toda a dor do meu coração. Por isso, eu peço e imploro que nunca fale dessa nossa conversa. Afaste-se dela para sempre. Você não deve continuar com ela agora que sabe a verdade. A Renata me acusa de não ser uma boa mãe. De não amá-la como amo a Roberta. Mas ela tem o temperamento do pai dela. E não consegui levá-la para o bom caminho por mais que eu tentasse. Ela parece tão doce, tão boa, tão autêntica. Infelizmente, minha filha é a rainha da mentira. Não demonstra ter coração na hora de conseguir o que quer. Na verdade, não entendo como não a relacionou com o Rafael. Ele nunca te contou sobre a relação com ela? Com a bonita, como ele a chamava? É, sim, a bonita. Era assim que ele a chamava. Mas nunca me disse que se tratava da Renata. Eu soube que ele tinha namorada quando me pediu que eu viesse pedir a mão dela. Você não sabe como tudo isso me entristece. Mas me diga, quando se apaixonou pela minha filha, não sabia que ela foi ex-namorada do seu irmão? Não. Jerônimo, você me disse que seu irmão morreu. Eu posso perguntar qual foi a causa? Eu entendo que não possa falar disso. Já tinha comentado que isso te machuca muito. Eu só espero que essa morte não esteja relacionada com a dor causada pela traição da Renata. A senhora comentou com alguém sobre a morte do Rafael? Ou comentou com alguém que o Rafael e eu éramos irmãos? Não. Não, ninguém mais sabe disso. Eu vou pedir, por favor, que não fale. Não comente com ninguém. E muito menos sobre o que conversamos hoje. Sim, é claro. Eu vejo que você é uma boa pessoa e que entende a minha dor de mãe. Não quero causar mais problemas à minha família por culpa da Renata. Por favor, perdoe minha filha por todo o mal que ela tem causado. E afaste-se dela o quanto antes. Não podem continuar juntos por motivo nenhum. Ela não merece o seu amigo. Espero que isso tenha ficado claro. Você ainda não sabia que a Renata estava brincando com você. Agora eu entendo porque não me disse o nome dela. Ela fez com que você a chamasse de bonita para não ser descoberta. E você a amava tanto que acreditou nas mentiras dela até descobrir a verdade. Uma verdade tão cruel que levou você à morte. Renata, Renata, por que você fez isso? Eu nunca vou te perdoar. No momento não posso atender. Por favor, deixe o seu recado. Obrigado. Oi, meu amor. Cadê você? A gente combinou de se ver no seu apartamento depois da minha entrevista e eu já estou aqui. Cadê você? Oi, boa tarde. Oi, senhorita. Boa tarde. Por acaso sabe se Jerônimo Linhares está no apartamento dele? Está sim, senhorita. Ele não saiu do apartamento o dia todo. Eu posso entrar? Claro que sim. Entre. Muito obrigada. Não tem de quem. Jerônimo, amor. Jerônimo, sou eu, Renata. Jerônimo, estou preocupada com você. Você está aí? Está tudo bem? Jerônimo. Chegou o momento de confessar que você é a culpada pela morte do meu irmão Rafael. Oi, Jerônimo, sou eu, Renata. Cadê você? Eu estou aqui para te ver. Eu quero te beijar, te abraçar. E tem mais, eu tenho uma boa notícia. Já arrumei trabalho. Me liga quando puder, tá? Te amo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Matias? Quando foi isso? Não, não, diz para a Adriana que eu vou para aí, já estou indo. E obrigada por avisar, tá? Obrigada. Oi, Jerônimo, sou eu, Renata. Cadê você? Tô aqui pra te ver Eu quero te beijar, te abraçar E tem mais, eu tenho uma boa notícia Já arrumei trabalho Me liga quando puder, tá? Te amo Eu te amo, Renata Eu te amo como eu nunca amei ninguém Eu também te amo Que a Renata mantinha uma relação amorosa com seu irmão Uma relação em que ela só pretendia se divertir A Renata brincou e usou seu irmão Rafael Quando me apaixonei por você O tempo ficou paralisado O tempo ficou paralisado O tempo ficou paralisado Eu também te amo 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 Eu também te amo